O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, mas um jogo Disney? Disney Mobile. Ou seja, um jogo feito para celulares. O que é isso? 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 Hum... Hum... Uh-Ux Tr aumento! Tho sem permissão! Temos um tar scanner os melhores, Contra o seinenr, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.